Salve rapaziada, bom dia, bom dia, vamos pra mais um vídeo do canal, já deixa seu like, já escreve no canal aí Aí ó, barbinha bem feita, dá uma tosa no cabelo hoje, nosso insta, Blue Kong Bus, beleza, vai lá e segue a gente no Instagram também Agradecer aí os quase 35k seguidores Rapaziada, hoje eu vim contar um pouco da minha história nos pits Todo mundo acha que quem tem pit foi da noite pro dia Comprar uma fêmea, o marmo é só criar Não, o negócio não é gostar, o negócio é ter paixão e amor pela raça É, querer mesmo coração, porque mexer com cachorro não é fácil Você ter um, dois dogs, tudo bem, mas você ter aquela matilha de cachorro Você tem que ter disciplina, se tratar na hora certa, é meio complicado É, viagem, feriado, essas coisas aí, esquece Mas vamos lá, é, eu dei os de molequim Gosto de pit, sempre gostei Quando eu fiquei sabendo da raça, que na minha cidade tinha um É, pela postura, a força que o cachorro tem É, o companheirismo, sempre gostei, gostei Até então, meu pai era vivo, né Meu finado pai, que Deus o tenha Hoje eu queria que ele tivesse aí pra ele ver O que virou o pit aí na minha mão É, meu vizinho tinha um filhote que era branco Naquela época era 50 reais na minha cidade um cachorro desse Eu tinha, é, 11 anos de idade Eu já tenho 28 É, foi há 17 anos, né 17 anos atrás 10, vamos por 10 anos Vamos por 18 anos atrás É, era 50 reais e tal Só que o rapaz deixou essa cadela passar um dia comigo Eu dei ela pra casa Meu pai, aquelas pessoas antigas, né Aquelas pessoas bem rigorosas Não, esse cachorro não vai ficar aqui não Isso aí mata gente Isso aí quando crescer é isso, é aquilo e tal É, eu passeava com ela, era a maior alegria Fez eu devolver a cadela, cara Era branca, coisa mais linda Fez eu devolver Aí devolvi Aí, meu finado Meu pai faleceu, eu tinha uns 15 anos, né Eu tava meio assim, triste A minha mãe querendo me agradar É, deixou eu É, arrumar uma cadela Ela arrumei uma mexiça Eu nem lembro na época em que foi que eu arrumei Eu mexi de pit com boxer Ela era branca, pirata, assim De um olho rajado Eu sei que parece que Não sei quem não quis ela Eu peguei pra mim Mas não tinha nada, assim De muito extraordinário, né Mas ali já fazia minha felicidade Eu já passeava com ela Andava e tal Aí mais pra frente Eu quis uma coisa mais apurada, cara Na época eu trabalhava Ganhava aí meus 20 reais por dia, cara Trabalhava de ajudante, essas coisas Sempre ralei, de hoje pequeno Minha mãe deixou eu comprar uma fêmea Uma vez, juntei meu salário do mês, cara Paguei Eu tenho ela até hoje, né Deve estar com uns 13 anos aí 14 anos na Madonna Juntei meu salário do mês Fui lá na época Paguei 800 reais nessa cadela, velho Era um dinheirão na época, rapaziada Põe aí, velho Eu tinha 15 anos Hoje eu tenho 28 Há 13 anos atrás 800 reais Até o cara falou Ah, isso aqui é que tira o pedigree Na época eu nem sabia O que era o pedigree Eu falei, não, não Eu quero Eu quero dar a cadela Marronzinha E eu sempre ficava Pondo Aí sim Nossa situação melhorou Minha mãe comprou um computador Pra nós Eu sempre ia no Google E põe imagem Imagem de pitbull Imagem de pitbull blue Eu sempre gostei muito de blue Na época eu falava cinza Imagem de pitbull cinza É É Imagem de pitbull assim Assim assado, né Tava vendo o vídeo e tal Eu sempre gostei Minha mãe não tá aqui Mas agora eu vou fazer um vídeo É Dela contando essa história, cara Dela contando A minha relação com os pitbulls de pequeno E sempre era uma briga lá em casa Que ia matar Isso, aquilo Cachorro era mal, né Quem não conhece a raça Logo minha mãe também Apaixonou pela cadela que eu comprei Tanto que tá com ela lá até hoje Né Aí eu conheci O Um parceiro meu Que eu sabia Que um parceiro Isso aí eu já tava mais velho Com 22 anos Que um parceiro Eu contei essa história Que um parceiro meu Ia trazer um cachorro pra cá E o cachorro Ele precisava de alguém Pra ficar com o dog Ia ficar só uma temporada E esse cachorro era o bruleiro E tá comigo até hoje É Já tava há 6 anos Ele veio pra mim com 2 anos Já tá comigo Eu ia fazer 4 anos E E a história é essa, rapaziada É Não foi da noite pro dia, né Meu pai Que na época Coitado, era leigo, né Hoje eu queria que ele tivesse aí Pra ver a relação Que eu tenho com os pitbulls Esse tanto de cachorro Que eu tenho Minha mãe sempre falava pra mim Quando você casar Ter sua casa Você vai ter o tanto de cachorro Que você quiser Porque eu queria Tanto cachorro de rua Quanto o pitbulls Eu queria levar tudo pra minha casa E minha mãe Quando você casar Você vai ter o tanto de cachorro Que você quiser Até hoje Muitos não sabem Mas a gente ajuda Cachorro de rua Ajuda muito Cachorro de rua Deixa vacina paga Na veterinária Deixa tudo Rapaziada aí Que tem um preconceito grande Porque é que nem cachorro de raça Mas eu Até hoje A gente tem cachorro Dotar de rua Enfim Então já é Já nasceu Comigo Geralmente Todo mundo tem seu talento Geralmente já nasce com a pessoa É uma coisa que eu sempre gostei Foi pit Aí conheci os pit monstros Enfim Então já nasce com a gente Não adianta você falar assim Você vê o cachorro hoje Depois de ver Não, eu vou começar a criar Não funciona assim Já nasce com a gente Isso aí já vem Hoje graças a Deus Eu me deu a oportunidade De conhecer mais sobre a raça Estudar Produzir os cachorros Que eu produzo Porque tem que amar Quem não ama Somente gosta Não consegue criar seis meses Entendeu? Isso aí é um pouco Da minha história Rapaziada Vai ter outras aí Eu agradeço Por vir não ficar muito grande Então é isso aí Já se inscreve no canal Deixa o like Um bom dia pra todo mundo Fui!